Tem uma orva esta aí que a gente possa acampar. Só se for aqui atrás. Mas aquela ali, mas a lua é muito baixo. Estamos de boa da mal, pá, aqui. Tem 5 guiares de vias, mano. Tem que ter alguém ali em cima. À esquerda. Ok, aqui na casa. Eles que estão lá em cima. Vamos a estes arbustos aqui. Bora a estes arbustos. Ei, eles que estão a ser do arbustos agora. Foda-se, não devia te ver nada. Oh caralho, com as pessoas estão à minha frente. Estes também com os traores. O gajo vai aqui. Olha, olha, vou matar este gajo. O banana ainda tem um shield. Matei o gajo de queda. Tens um aqui. Eu vou pro shield. Point, point. Estou aí por aqui. Já abri fenda. C****. Eu vou tentar salvar a única que eu vou tentar fazer mais. Olha o chame aí. Mano, vou acertar esta puta de um tiro. Esta arma tem um recoil enorme. Olha lá, agarra a merda de dois. Estes gajo estão lá em cima. Sabes onde é que ele está. Entendo. Não tem um tiro. Não tem um tiro. Puxa, puxa, puxa. Nome, puxa, puxa. Puxa, puxa, puxa. Puxa, ok, você está assustado. Tem que eu tirar. Ele me criou. Mata. Outras. Não tem um tiro. Entendi. Caralho... Vou tentar salvar, cara. Não sei se não apanho. Mas preciso de queiras. Ai ai. Preciso de queiras. É nós que contrarão. Faz esta de metal aqui. Mas não é minha. Merda. Anda rapaz. Vamos fechar em metalizadas. Ya, fecha. Queira, para queira-te usar o! Não sei se não. Queira, por que você estávando a gente? Vem מנ. Sim, mas lembra me cover enquanto... Tem minis. Se das manda para aqui. Não, não tem. Ah, ele está ali. Já vi, já vi. E tem lava aqui. Queres que puxe? Não, 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 desce, ele vai ter que fazer o meu Que puta de recolher, esta a merda Ah pá, vai para o caralho, não é jogas um filha da filha Um canhê ou outro gajo? Nós jogamos um caralho, né? Falou